E aí, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você diretamente do curso Desmistificando a GoPro. Quem vai ministrar o curso sou eu, Leandro Bujaldi, proprietário da Go Hero Parts, e eu vou te ensinar aí tudo que você precisa saber para aprender a mexer na sua câmera GoPro ou alguma similar, e até em câmeras digitais o conhecimento também pode ser aplicado. Por que eu resolvi fazer esse curso? Eu já tenho a loja, já tem 5 anos, e o que mais aparece aqui para a gente são pessoas que não sabem mexer na GoPro e acabam insatisfeitas pelo resultado e vendendo a sua câmera ou encostando ela por não saber utilizar. Então eu animei fazer esse curso para vocês, para ensinar tudo, do básico até o mais avançado que tem. Que é o que, Leandro? Vamos colocar o básico. Você vai aprender a tirar a sua GoPro da caixa, da forma certa, sem estragar a câmera, inicialização, as primeiras configurações, vai ter o módulo, esse é o módulo básico, tá bom? Vai ter o módulo intermediário, como vocês já viram na descrição do anúncio, onde eu vou ensinar conhecimentos intermediários aí para pessoas que não precisam deste conhecimento básico, e também vai ter o módulo avançado, onde eu vou ensinar todas as configurações profissionais existentes na GoPro Hero 7, tá bom? O curso vai ser na GoPro Hero 7 com base na estrutura dela, por quê? Foi a última câmera lançada até então, e ela tem todas as opções e configurações que todas as câmeras vão ter para trás dela. Então eu consigo atingir todos os públicos usando apenas uma câmera. Vamos supor, você comprou o curso, mas não tem a GoPro Hero 7 Black, você tem a GoPro Hero 5. Eu vou aprender 100%, você vai saber aplicar todos os recursos, da mesma forma, você só vai ter que aprender aonde está os botões que você vai clicar. Mas a GoPro é muito intuitiva, e pelas minhas dicas, utilizando a GoPro Hero 7, com certeza você vai aplicar na sua GoPro Hero 3, Hero 2 ou outra câmera aí. Fora que eu vou ensinar tudo sobre foto, tudo sobre configuração, tudo sobre Protune, FPS, e se não estiver entendendo nada, deixa comigo que eu vou te explicar. As aulas vão estar logo abaixo do módulo básico, intermediário e avançado, para você aprender tudo. Como eu já disse, serve para todos os públicos, de pessoas que não sabem nem tirar a GoPro da caixa, até pessoas que já estão no módulo avançado e querem aperfeiçoar mais o uso da sua GoPro, tá bom? Eu vou ensinar um pouco sobre cartão de memória, que é uma dúvida muito recorrente aqui também. Qual cartão de memória utilizar, beleza? O curso vai ser 100% online, tá bom? Você não vai precisar comparecer em nenhum endereço físico para poder ver o curso, e o curso vai ficar disponível para você o tempo que for necessário para que você aprenda os recursos da câmera e todo o meu conhecimento que eu quero te passar. E nesse curso também eu vou dar um bônus para vocês, onde eu vou pegar os principais acessórios da loja e vou mostrar como usá-los, como utilizá-los. Por quê? Uma dúvida muito frequente aqui é que as pessoas ou deixam de comprar acessórios para a GoPro e elas acabam não utilizando a GoPro de uma forma correta, igual já havia dito, não tendo resultados satisfatórios, né? Ou elas compram os acessórios e não sabem utilizar, acabando ficando frustrada pelo dinheiro que gastou com a GoPro e pelo dinheiro que gastou com os acessórios também. E aí aproveita e vende o kit inteiro junto. Não quero que isso aconteça mais com você, provavelmente é por isso que você está aqui nesse curso e nós vamos resolver esse problema aí. Você vai sair com certeza sabendo 100% da sua GoPro. Como eu não tenho outras câmeras aqui para ir explicando o passo a passo em todas, até porque o curso ficaria muito grande, eu teria que fazer vários cursos, como eu já tive muitas GoPros, desde a Hero 2 aí eu venho seguindo uma a uma, eu vou mostrando, de acordo com o que eu for lembrando, aonde são as configurações básicas, tá? De acordo com o que eu for lembrando, não vou prometer muito porque eu não consigo lembrar especificamente de todas as configurações de todas as câmeras. Mas como eu disse, é um conteúdo bem sólido aí e vocês vão conseguir absorver muita coisa que provavelmente vocês ainda não saibam. Beleza? Então segue para a próxima aula, aula 1, módulo básico. Eu te vejo lá. Valeu!